Oi, senhor presidente, se eu posso pegar pra você... Vem cá, vem cá. Vem cá, posso me dar um abraço? Sim. Posso pegar você na minha cola? Oh, meu querido. Rapaz, eu também sou vascaíno. Você viu que o Vasco que eu sou de Botafogo ontem? Eu vi. Você sabe que eu sou muito amigo, sabe de quem? O Juninho Pernambucano, que foi o grande jogador do Vasco. Eu fui amigo do Roberto Dinamite, que foi o melhor centroavante do Vasco. E eu entrei no Vasco por causa do Bellini, que era capitão da seleção brasileira em 58. Que eu vi ele jogar, defender o Vasco, aí eu virei vascaíno. Olha aí, ó. Ah, nós dois vascaíno, hein? É. E outro, nós voltamos pra quebrar a semana de Botafogo. Com nós, ninguém pode, é isso? Aham. Há quanto tempo você começou a torcer pro Vasco? É, desde quando eu era bebê. Ah, e você ainda é bebê, pô? Quanto tempo você tem? Nove. Nove? Você vai ser jogador de bola? Aham. Você tem jeitão, hein? Eu sou corinthiano em São Paulo e o Vasco é aí no Rio. Você tem que ser corinthiano em São Paulo também. Tá bom. Muito bem. Pode dar um beijo? Aham. Dá um beijinho, não presta bem? Não. Realizou o sonho aí? Sim. Tudo bem? Pode ser um sonho, tá? São os pais. Pera, viu? Pera, viu? Pera, viu? Pera, puta do jogador aí. Eu sou canhoto. Ah, vou ter canhoto? Aham. Ah, eu vou te mostrar um vídeo, eu chutando bola. Você viu eu chutando bola? Não. Eu chuto com a esquerda e com a direita. Com a direita, né? Legal. Tem, me falou o teu nome? Guilherme. Guilherme? Ó. É por isso que você joga K-11? Aham. Porque você junta com a esquerda? Aham. Só quem eu divulgo o cabelo certo. É por isso que você junta com a esquerda, né? Tá bom. Muito bom, hein, Fê. Viu? Aham. Muito bom. E muito feliz. Primeiro porque você tá muito bonito. Sabe? Chutando com a perna esquerda, né? E a vascaíno. Tá bem? Tá bom. E aí eu tô te convidando pra ser polintiana em São Paulo. Eu acerto. Eu tôm com um cheveiro. Eu tôm com um cheveiro. Eu tôm com um cheveiro.